Oi povo, bora começar aqui mais um vídeo gente, vambora, eu quero saber, tá fazendo que aí na janela filha, tá ventando, tá, mamãe não pode deixar você porque tá ventando, tá bom, vem mamãe, vem mamãe, por isso que tu quebra o rabo peteca, vamos lá gente, hoje eu vou fazer os arranjeiros, eu tenho quatro plantinhas artificiais, e eu vou fazer os arranjinhos, deixa eu pegar uma faca aqui, que eu vou, gente, vocês já comeram essa manteiga aqui? Uma delícia, é cara, cara lá aí, vou pegar essa faquinha aqui mesmo, só pra, que eu vou tentar fazer o que a seguidora me, me falou, que não precisa nem tirar aquele, aquela argila, ela disse que não precisa nem tirar argila, gente, de dentro do, do saco, que nem eu tava fazendo com a mão boboca e eu, gente, olha isso, olha isso, não é pano, gente, é emborrachado, gente, isso aqui parece muito real, eu tô, é sério, fiquei impressionada, aqui eu vou mostrar pra vocês de perto, tem essa aqui, essa aqui é maior, eu acho que eu vou botar essa aqui é maior, ali, porque eu quero ali uma planta que caia, aí fica caindo as folhinhas, e eu tenho que ver de onde caiu pra enfiar, só, essa aqui só tem isso de ruim, ela tem umas pintinhas branca, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo umas manchinhas branca nela? É dela mesmo, aí vai ter as mimizenta, nossa, parece uma selva, com planta artificial, tchau, gente, eu não tô achando de onde é essas duas folhinhas, porque elas soltam as folhinhas, bom, enfim, vou botar aqui pra vocês verem, e tem mais duas, essas duas são pequenininhas, olha isso, olha aqui, olha aqui, curiosidade matou um pinto, ó, 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 é panta, se eu deixar isso aqui perto dele, gente, eles simplesmente vão arrancar todas as folhinhas e depois que eu botar vão ter que arranjar, vão ter que fazer um esquema, né? Comprei quatro, a outra menor que eu comprei é igual a essa aqui de penduricaio, Fui burra, por que que eu comprei igual? Podia ter comprado diferente, essa aqui é linda, vamos lá? Ó, mamãe vai botar vocês aqui, ó, dentro do saco, ó, 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 posso mexer em nada que ele já vem olhar, ó, ó, curiosidade, vamos lá, gente, hoje, vamos lá, vamos falar sobre o, a malhação? Hoje foi o meu segundo dia de malhação, e eu fiz, eu malhei perna, glúteo, enfim, tá? Não tô com dor, não, nem na de ontem também, eu sinto assim, dor, eu sinto minha musculatura, eu sinto o músculo, sabe? Que tem alguma coisa, mas não é uma dor que, ai, eu não consigo levantar o braço, sabe? Não, nada disso. Ó, mamãe, olha o que que tem aqui, ó, olha o que que tem aqui, mas a mamãe vai botar na árvore de Natal de vocês. Tem vazinhos pequenininhos, e tem uns vazinhos... Ian, olha aqui, olha aqui, isso aqui é Ian, por isso que no outro dia eu vi ele saindo de dentro da caixa. Ah, Ian, olha aqui, gente, tudo ruído de pinto. Eu não tô acreditando, Ian, ó, pior que os vasos mais bonitos. Cadê a faquinha? Eu vou botar nesse que é maior, e nesse. Aí, a seguidora pediu pra fazer assim, gente, ó, eu vou tirar do primeiro saco, vou tirar do primeiro saco, aí embaixo vai ter um outro saco bem mais fino. Aí, a seguidora falou pra mim, eu não vou me lembrar agora o nome dela. Ela falou pra mim que é simplesmente assim, cortar... Aqui, ó, tá vendo? Saco mais grosso. Eu tô tirando. Aí, aqui tem um saco mais fino, tá vendo? Mano, só cortar aqui, povo. E é o que eu vou fazer. Cortar no plástico. Como é que eu não pensei nisso? Mas isso aqui, eu nunca trabalhei com esse negócio, né, gente? Nunca. Então, jamais podia imaginar que eu poderia fazer assim. Eu vou ter que cortar mais um pouco. Caguei, meu irmão. Caguei, meu irmão. Mas foi bem menos do que da outra vez. Vou botar esse. Ah, gente. Olha. Que lindo esse aqui. Nossa, que lindo esse aqui. Demorou pra chegar, tá? Nossa. Olha isso, gente. Parece de verdade. Uma já tá feita. Deixa eu pegar os pequenininhos. Porque esse daqui, ó, eu vou ter que cortar esse cabo enorme aqui, ó. Será que se eu fizer assim, vai... Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ô, meliante, o que você quer aqui em cima? O que que... Ó, ó, ó. Iã. Vem cá. Sobe aqui na mamãe. Se deixar ele três minutos, ele arranca aquelas folhas todinhas ali. Esse safado. Rueu meus potes e tudo. Rueu tudo. O gesso. Ah, consegui com a mão. Vamos lá. Aí. Vamos botar nesse, que é maior. É, vamos botar nesse. É. E eu tô usando a argila desse jeito que a... Aqui, ó. Tô cortando em cubinhos. Seguidora, eu não vou me lembrar seu nome. Me perdoe. Mas muito obrigada pela dica. Sensacional. Sensacional a dica. Muitíssimo obrigado. Tem dias que ele fica quieto o tempo todo. Mas tem dias que ele tá possuído. Vamos lá. É assim? Não. Assim tá de costa. É assim. Depois eu ajeito. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Aí eu vou espetar aqui. Puxa a argila assim pra cima do gai. E quando a argila... Quando a argila secar, aí segura o galho. Eu vou ajeitar as folhinhas, gente. O que você tá olhando, mamãe? O que você tá olhando, mamãe? É isso, safadinha. Safadinha. Pegar esses dois que não tão ruído. Pra fazer os outros. Eu vou fazer um aqui. E o outro aqui. Essa folha aqui é igual a essa, gente. Só que ela é mais escura, tá vendo? E tinha uma que era meio vinho. Meio... Roxinha, sabe? Tinha uma que era meio roxinha. Bom, mas eu gostei muito dessa aqui. Muito, de verdade. Dessa folha. Dessa folhagem. Não adianta. Vou ter que meter o dedo. Parece que eu tô cortando um bolo. Um negócio assim... Você não tá me vendo cortar, né? Ai. Tem que apertar pra sentar ele no fundo. Eu tô cagando a mão. Mas tô cagando menos do que se eu fosse fazer que nem da outra vez eu fiz. Eu amasso. Ai, que nervoso. Deixa eu passar aqui na tampa da caixa. Eu fui burra. Tinha que ter trazido um paninho úmido pra cá, né? Muito burra, eu. Muito burra, eu. Vamos lá. Então, esse... Coloco aqui e espeto aqui. Eu vou ajeitar as folhinhas, gente. Esse... Eu espeto aqui. Agora, sobrou esse aqui, ruído. Ah, eu vou botar esse... Esse mesmo. Eu boto nesse ou eu boto nesse aqui? É porque esse vasinho aqui, ele faz jogo com aquele gratidão ali. Eu acho que eu vou botar nesse aqui. Ih, mas pra enfiar aqui vai ser difícil. Já tô até vendo os comentários. As mimizentas. Eu não gosto. Por que aqui tá botando planta artificial aí dentro, Danda? Por que que não compra planta... É... De verdade? Eu sou... Contra... Colocar plantas de verdade dentro de casa. Eu acho que planta tem que pegar sol, tem que pegar chuva, tem que pegar vento nas folhas. Entendeu? As duas únicas plantas que eu tenho de verdade aqui dentro da minha casa são duas calochilé. Uma que tá no banheiro, na janela, no basculante do banheiro. E a outra que tá aqui do lado... Aqui no corredor, do lado do meu... Do meu... Do meu... Do meu gnominho. Tá? São as duas únicas que tem dentro da minha casa. Eu tenho dó. Ah, mas tem planta que pode ficar dentro de casa. Não gosto. E... Eu não gosto. E... Tem essas criaturas aqui, ó. Sai daí. Entendeu? Não pode ficar perto de planta porque eles roem tudo, gente. Eles roem tudo. Então, eu não posso jamais deixar uma planta no alcance deles, porque eles vão roer. E dependendo da planta, tem planta que é tóxica. Não! Sai daí! Desafio! Ah! Ah! Tá entendendo? Então, assim, não posso. É arriscar demais. Eu queria botar uma planta artificial ali no chão do corredor. Mas eu desisti. Eu desisti. Bom. Isso aqui é pra jogar fora. Eu vou me organizar. Passar um pano aqui no vidro. Lavar minha mão. E depois a gente vai colocando as plantas, assim, no lugar. Que eu quero que vocês vejam onde eu vou botar. Tá bom? Aqui tá o restante da argila. Vou botar aqui com uma outra planta qualquer. Não sei. Vou ver. Tá? Daqui a pouco eu volto. Lembra? Que vocês me deram o nome. Pra comprar, pra botar ali. Olha. Pra botar aqui, ó. Lembra, gente? Essa orquídea aqui, eu fiz do mesmo jeito que eu fiz aquelas ali. Aí tem esse estranho aqui pra botar aqui, ó. Do lado de dentro da folha, ó. Ó. Comprei. Nossa. Parece mato. Isso é mato de verdade, gente? Isso é matinho de verdade? Tem cheio de mato. Ó. Aí, povo. Como é que ficou, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vamos lá. Não sei se eu boto nos outros. Ou se só pega aquele ali. Porque aquele ali é orquídea. E agora? Dúvida cruel. Eu não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Vou aproveitar que vocês estão aí para vocês verem onde eu vou botar essa aqui. Deixa eu ajeitar as folhas dela. Estão dando para vocês verem? Estão, né? Deixa eu acender a luz. Todo mundo parado me olhando. Pensando assim, onde mamãe vai botar aquilo ali para a gente roer? Está vendo, povo? Agora essa aqui, deixa eu abaixar as folhinhas dela. Depois eu faço um arranjo de florzinha. Mas eu tenho que achar uma florzinha que eu olhe para a florzinha e ela pareça flor de verdade. Porque assim, você olha para essa aqui e você sabe que ela é de plástico. Está vendo? Vamos lá. E aí, gente? O que vocês acharam? Será que ali tinha que ser uma outra caída? Será que tinha que ser outra caída ali? Empenga, assim? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá. Eu vou botar essa artificial e essa aqui. Ó. Essa aqui eu vou botar aqui. Ó. Eu estou com uma mão só. Olha lá. Essa aqui, ela faz parte desse gratidão aqui, ó. Está vendo? Nossa, cheia de bibelô. Sou cheia de bibelô, gente. Vocês podem ver que meu rack, meu rack só tem três, três vazinhos. Vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. Meu rack só tem aqueles três vazinhos ali. Tem mais nada no meu rack. A não ser câmeras. Câmera, computador. Aquilo ali que eu vou lavar, deixei ali ontem. Eu vou botar a outra caída ali para ver se... Não sei. Está me incomodando alguma coisa ali aqui na sala. Aqui, ó. Está vendo? Não custa nada tentar. Né? Vamos lá. Tirou essa. Essa daqui, eu amei essa daqui, gente. Eu amei essa daqui. Sério. Foi a que eu mais gostei. Gostei mais assim. Ah! Gostei mais assim, povo. Gostei, hein? Essa daqui... Ai, derrubei meu... Vou botar aqui. Tirar esse jarro azul. Que ninguém gosta desse jarro azul. Vou deixar aquele vazinho ali. Pronto. E aí? Ó. O vazinho ali. Esse som eu vou tirar daqui também. Está me incomodando. Eu só ligo ele quando eu saio de casa. Por exemplo. Vou malhar. Eu deixo os pintos presos. E ligo o rádio para eles. Entendeu? É ali, ó. Está vendo? A minha ideia era botar essa daqui, ó. O que é isso? Vocês estão brigando? Lá no banheiro. Mas só que lá no banheiro ainda não chegou a prateleirinha. Entendeu? Eu preciso esperar chegar a prateleirinha. Entendeu? É isso, povo. Vocês gostaram? Eu gostei mais das duas pencas. Ó. Ela tem umas pintinhas brancas. Olha a outra. Ai, gostei muito. Gostei muito. E vocês? Gostaram? Fala aí para mim se vocês gostaram. Olha lá. É isso, povo. Vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Raipa. Raipa. Raipa para mim. Se aparecer o Raipar aí. É isso. Amanhã tem mais vídeo. Eu não sei se hoje eu vou gravar mais vídeo. mas eu estou com vontade de fazer uma receitinha no paulão. Receitinha que eu vi, sabe? Aí eu vou... Se eu estiver dispostinha mais tarde, aí eu vou gravar para vocês. Tá bom, galera? Beijo. Fui. Gente, voltei rápido. Tirei a planta. Tirei. Tirei a planta daqui. Tirei. E eu coloquei ela aqui, ó. Olha ali, gente. Ah, eu achei que ficou mais bonitinho aqui. O que vocês acharam? Olha. Não ficou mais bonitinho ali? Gostei. Aí a prateleira que eu comprei, gente, é uma prateleira daquelas de canto. Que eu vou colocar aqui e eu compro uma outra para ficar aqui pendurada, caída. O que vocês acharam? Achei que ela ficou um mimo ali. Vai ficar ali. É isso. Voltei só para mostrar isso para vocês. Tirei. Fui. Tirei. Tirei.